Confira agora as notas da atualização do Free Fire. Teremos na nova atualização um novo formato do modo Contrasquad. Formato 6 contra 6. No primeiro momento estará disponível apenas em sala personalizada. Ajuste de mapa. A Garena ajustou o local de respawn dos jogadores nas zonas de Mars Electric e Torre do Relógio. Modo Battle Royale. Máquina de Venda Automática Air Drop. A máquina de venda automática agora está disponível no modo Battle. Coiali em forma de Air Drop. Haverá diversas mudanças nos pontos de reviver companheiros de equipe. Ajuste da zona de jogo. Aumento de dano do gás em 10%. Ilha de treinamento. Ajustes na zona de combate. Agora a zona de combate está mais limpa de objetos. Na próxima atualização iremos ter Nerf nos personagens. Crono e o Côndigo. Balanceamento de arma. As armas que sofrerão melhorias na próxima atualização serão as seguintes. Já as que irão perder seu poder de fogo serão as seguintes. Jogabilidade Sistema. Novo Sistema de Reply. Reply Sexta 1 Beta. Agora disponível na página de perfil para dispositivos selecionados. Sistema de Guilda. Nova interface de usuário da Guilda. Novas caixas de Guilda estão disponíveis. Otimização e correções de Bulls. Os jogadores podem dividir seus itens enquanto os descartam. Adicionada a contagem de estrelas de classificação dos jogadores na tabela de classificação do Contra Squad no jogo. Adicionadas bolhas de bate-papo no menu de formação da equipe. Exibição da granada deco e otimizada no minimapo. Créditos pela voz utilizada neste vídeo. Cyberbox. 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 Cyberbox.